E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Rimas Flow HD, rapaziadinha, é o seguinte, só regular aqui o áudio aqui, bora lá reage as batalhas, já tô fazendo hora demais, acho que já tá tudo arrumadinho aqui, né? Então, bora rapaziada! É, nem chorando eu sorri, teve dois que dormi, querendo não acordar, e manhã que acordei, querendo o mundo conquistar, eu tava sozinho sim, eu tava sem nenhum irmão, mas aí eu entendi que tinha batalha em GR, conheci o Caldeirão, a primeira vez que eu rimei, eu rimei com Brenos, eu via referências demais e autoestimas de menos, mas hoje eu vejo tudo que fizemos, eu sou exemplo, você foi um gote fora de Guarulhos, esse ano eu fui dentro, é, você foi dentro, Porque alguém tinha que fazer o trabalho, cê tá ligado, mano, que a gente sabe que é caminhada, dó pra caralho, eu não posso fazer, não posso perder, eu não quero somente o salário, eu fiz isso justamente pra que o meu compromisso tivesse entregado, ô Barreto, você tá ligado, não importa qual que é o assunto, 10 mil sozinho em um mês, não, 20 mil sozinho em conjunto, cê tá ligado que não importa o discurso, é como se eu fosse o Bolt, eu vou correndo, não importa o percurso, eu alterei o cursor, eu trouxe identidade, eu quero uma direção, eu caguei pra velocidade, nego, você sabe bem, que eu vou além, esse é meu trabalho, tipo Marechal, só o caminho, nós não procuramos atalho. O que é isso? A ganhada aconteceu, porque manda a decorada, agora quem não quer sou eu, é só o Jojinho. É a cima que ele manda, atende essa demanda, cê sabe eu tô na comanda, eu tô na batalha pra ganhar a folhinha. Já esse cara aqui quer conquistar as burguesinhas. Faço ataque, completo, papo reto e vou pisar em você como se fosse um inseto. Eu não sou um inseto, só que ele sente a dor, me julgou de inseto e encontrou um predador. Aí ficou difícil, esse daqui é o fascínio, seu Jorge, eu expoco essa mina no condomínio. Então, ficou difícil pra você bater, você bota seu rosto, eu pude perceber, realmente desafiei. Agora se acemene, vou atacar os maiores pra viver em presença dele. Tem que entender como que é a vida pra mostrar, eu tenho o coração, também tenho o meu lugar. Eu esperava mais, só que ele deu mancada, seu Jorge, eu escuto nas batalhas da quebrada. Aí vai ficar difícil, esse homem crete, a mesma fita que eu falar, a polo e falar poquete. Só que eu não falo isso, pois vim como um cometa, eu não sou um poquete com rimas de outro planeta. Caralho, mano se pega! Hip hop é meu emprego e sorriso é meu salário. Conversa com a bolheta, não liga o horário. Isso aqui não é um contra, pode fumar sua ponta, não tem como se encontra sem adversário. Tem que ter alguém pra trocar rima comigo, como que eu tô na guerra se não vejo inimigo. Eu não vejo ninguém na minha frente sem tortura, eu só vejo um cara que tá pregando loucura. Porque eu nunca vi ninguém contando tanta sorte Eu nunca vi o adversário encontrar sua morte Eu nunca vi tanta safita, rima sem suporte Não tem como atacar, até resposta não é tão forte Ela não é forte, ela é exata Dessa forma cê não vê inimigo e mesmo assim ele te mata Fica tranquilo que eu tô parceiro, só chegando mandando freestyle Eu já fui linha de frente, agora mano eu sou um sniper Prego minha loucura, nunca foi a sorte Mano, a sexta vida é dura e nessa cê trombou com a morte Se você não viu, é porque tá moscando Adversário tá presente, tá ouvindo eu que rimando Acho que não, mas tá tranquilo Enquanto nós segue de boa, mano, pois é isso Você não é adversário e muito menos oponente Você é só um otário que se perdeu na sua mente Cê acha que é boa? Mas nós tá firmão, porque tá menos zero grau E nós veio pra fazer ferver o caldeirão Semifinal contra o primeiro semideus Usa semitar, se imitar não vai ser eu E é por isso que eles desvalorizaram até que eu apareceu E só apareceu Só que aqui, mano, você não compareceu Por isso que eu te bato e abalo sua estrutura Você é japonês e eu sou Yasuki Eu vou compor minha vivência na sua cultura Por isso que agora, mano, eu vou bater em você Porque encaixa no beat, isso é Assassin's Creed Porque, meu mano, eu tô cortando o seu pescoço E depois disso eu tô pendurando em um cabide Só que de verdade, mano, eu vou falar qual que é a fita Porque eu te mato como MC Que eu tô pendurando a cabeça no cabide Só que eu tô jogando fora, pois não vale pra vestir É culpa, mano, eu te mato Eu vou te dizer que eu tenho cabeça de gato no meu terreno Eu garanto que isso aqui tá no meu domínio E eu vou rimar nessa batalha como se ela fosse um tremio Se eu for louco e corta meu pescoço Pronto, eles querem minha cabeça premium Hoje em dia todos querem ter o meu pescoço E esse é o preço que paga pro zero gênio Eu vou te amassar na sua casa Eu tô à vontade e aqui você se fudeu Garanto pra tu que eu tô na semifinal Mas diferente de você, não me acho semideus Pois humanos querem ser deuses Oh, sem semideuses na prática Aí a fome fala mais alto que o diabo E esse semideus tem que ter um acima automática Oh, vou te mostrar com classe Irmão, aqui você não seduz Falaram que o Cló ia ganhar essa batalha Então cê tá amarrado em nome de Jesus Vou matar um mano que tem ideias encarceradas Porque eu tô matando as minhas minhas improvisadas Tô junto com os mano, comigo cê não arruma nada Eu trouxe um dilúvio, sua mente sai afogada Tá na frente, inteligente, porque você é afobado Você não bate de frente, tô junto com os aliados De forma inteligente, onde cê sai degolado Hoje não dá pra você, mesmo sem dor, não sorteado Pera que tem mais tempo, eu contemplo Cuido do corpo porque ele é meu templo Imagino, eu oprimo, mas eu não sou sublime Apenas ensino, que esse moneque aqui Eu bato essa cena, é um filme Brenos que faz o ataque Forte cê tem piripaque O seu corpo é um templo, eu mato É o Tailung e o Palácio de Jade Já que o Brenos que agora tá subindo Eu vim na da ponte Onde? É o que cê pergunta, se esconde Cê falou até que eu tô preso Faça a esquema que é boa, que é improvisada Na cadeia você só faz merda Cárceira e privada Você não entendeu que eu Vim fazer isso daqui, minha guia me atrativa Eu não tô em carceira e privado Minhas ideias são todas coletivas Otário, cê é o Dereck Mas cê prefere que Brenos quebre A sua cara ou o seu corpo barulho É creque, Dereck Eu vim fazer a esquema que é foda É tanta multe É tanta gelada que cê pensa É tanto multe Eu vim, então não deu pra ser seu calma Mas tô castigando adulto Então devo ser seu karma Porque eu chego aqui na roda Eu sempre bato em você Você acha que é foda Mas não tenho o que dizer Eu nem preciso falar Quantas vezes nós se inventou E que de todas essas Sem uma você ganhou Porque aí cê vai falar Que hoje vai ser diferente Como nas últimas 15 vezes Aqui pessoalmente Que você falou que você ia ganhar Só que ficou na mesmice Ele falou que é um desafio Diferencia e coragem de burrice Eu tenho um milhão de problemas na vida De problemas eu já tenho bastante Você acha que você é meu karma Você é muito insignificante Tá entendendo? Cê vai se foder Cê não é meu karma porque eu vou bater O meu karma são problemas Que eu carrego comigo Eu resolvo comigo e não com você Só entendendo? Isso são rimas Por isso eu trago já autoestima Você falou que é de jabu Tá ligado? Só que eu tô na rima Cê é de jabu E eu de jabã Por isso eu carrego a camisa 10 Eu sou de jabã Porque eu te decoro E ainda Te confundo da cabeça aos pés Igual os meus sinais Por isso você cai Cê não vai Eu não sei se isso aqui é maitogai Ou não sei se isso aqui é maitossai Só que eu rimo meu mano por filho e filho E pai por pai Se eu falei que eu sou de jabão Hoje eu corto seu crânio igual samurai Antes de qualquer coisa Parceiro eu te amo Entendo que você Já me viu chorando Sabe o que eu tô passando E sabe do que eu passei Então vai ser uma honra Montar pra você Que eu me superei Muito bom É que cê se superou É isso mesmo Desde um momento O clã me respeitou Você Eu sei Te ajudei que tava mal E o máximo respeito É hoje te dar um pau Demorou Vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Você vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você Então cê vai me poder chorar E sendo meu parceiro Depois cê vai me ajudar Um dia quem chora Cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando Faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não Seu mundo tá parando Enquanto o céu só caminha Meu mundo tá capotando Nem tava Agora caputou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu prefiro o de outro humano Que eu choro Meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faço a dele Chorar primeiro Mas sua mãe te respeita E admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa Ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata Chora mais do que a do que morre Racisma do interior Com a capital Se o assunto é freestyle A nossa linguagem é igual Já fui pro interior Não tô de brincadeira E na edição que eu colei Você não passou da primeira Ai que cara mentiroso A edição que você colou Perdeu pro Nivi Ficou nervoso E achou que era boda Aqui você tá em brasa Cala a boca seu covarde Fim te buscar na sua casa Minha casa é a leste Ana Rosa é meu refúgio Mas aqui eu trato a batalha Como um estúdio Critico a AKM Que escroto Eu vi que você também é profissional Em criticar o corre dos outros Não volta pra Dizemlândia Galera faz barulho Pro prefeito da coitadolândia Não posso ser criticado Eu sou do hip hop Mudava o seu vulgo Pra MC não me toque Eu pedi pro cê me tocar O que eu te cobrei foi freestyle Que agora cê não soube revidar Então vamos fazer barulho Faz barulho pra esse Greg Porque Nana Rosa Mateu Lucão Da Deep Web É que quando eu mando a punch Ele faz a cara feia Seu seu Lucão sai da minha DM Pedindo vaga na aldeia Você é muito fraco Pelo amor Aí confiamos Eu só não tô na FMS Porque não tem câmeras no interior Nossa não tem câmeras no interior Só batalhar com o Tavim vagabundo Porque pra você tá com a FMS Você vai ter que é mamar todo mundo A perna dele treme Choro, falei, tá KM Ele mesmo quer sentar Porque lá eu virei um meme E que se foda A mancha na história Não vai ser um lá ele Que marca minha trajetória Eu vou matar o sonho Do beat do banho de chuva Mas quem tira sua vida É o demônio da névoa puta Então se prepara Hoje o tempo vai fechar Já que a tempestade Acabou de chegar Zabu, zabu, mocha Agora te falo, meu mano Que o sangue é vermelho Eu sou Raku Fui treinado por você Te mostro o seu inimigo Quando faço espelho de gelo Por isso agora, meu mano Isso daqui é uma gangue Ali fora tem um banho de chuva Que um banho de rima No palco um banho de sangue Entendi Só que eu sou bem mais diferente Realmente teu banho de sangue É da dúvida que tá na minha frente Você disse que faz espelho de gelo Sinceramente você é ruim Eu sou ioga, cavaleiro de gelo Não tem gelo porque ele vem de mim Demorou, você é um cavaleiro de gelo Só que não tem como você me matar Porque eu tenho alma brindada Como se eu fosse o site CA Você é usado usar momoshi Usar a névoa pra se esgueirar Já eu sou Naruto O meu estilo ninja Vou na sua frente Eu quero me pegar Tudo bem Mas eu tô na trajetória Na casa de espelho Eu sou o reflexo da vitória Pois tenho atitude Fiz o melhor que o pute E pra cada Haku Naruto no modo Kyuubi Naruto no modo Kyuubi mano Mas agora eu não tô sozinho E pra cada Naruto no modo Kyuubi Versace com espinhos Eu te mostro a marca da maldição Por isso agora você se fudeu Aí ioga, quantos pós de diamante Cê cheirou pra se achar melhor que eu Ai, mas que papo torto Por isso que eu compri o papel Né pós de diamante Aurora porém Sempre que eu tô de pau Você vê a cor do céu Ele falou que era o Sanseia Conheci o Seia E era um otário Normalmente ele vendia meteoro Na lata Só pra um suar Não Você tá perdendo o seu tempo Eu elevo o meu guiai Você é um ioga Eu sou shiryu Faço a cachoeira subir Tá entendendo? Irmão é o reflexo da vitória Você é o canalha Realmente faz sentido Você vê seu reflexo Na minha medalha Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tuba Oh, 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 oh Hoje eu mato o Black Fãs no Partido Faraó Oh, 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 oh No próximo do Faraó It's a trap trap Você vai perder Não foi um homem Foi moleque Só que você não fez rap Não tá perante o pence Quem nasceu para o homem Vai nascer pra ser Moisés Viva de três, dois, um, viva! Você tem certeza, você tem certeza que é um, dois, dez Que você abre o mar, que você passou os pés Antes de você batalhar, eu já tava lá Eu que abri o seu caminho pra você poder passar O que você fez? Você virou preguês Você falou de caminho, mas eu vou saber o que eu sei Já que eu sou marquês, eu trouxe o seu veredito Nessa parte, nessa banda, é como praga do Egito Na praga do Egito, eu rimo até segunda Mas hoje cê se pode, e você se afunda Pois eu sigo Jesus, para a roça e da sua tumba A palavra do milagre veio pra chutar sua bunda M5 no underground, repito a rima que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou um, dois, dez, cê me entende, olha a obra Joguei o meu cartão e ainda entende, olha a cobra Eu juro que eu não consigo expressar tudo o que eu sinto nesse beat É por isso que minha mente, às vezes, tem limite Mas tudo bem, não tem problema, é sem palpite Esse aqui é o maior chapsar, pera que na minha frente vira beat Tô falando sobre mano, representando, sabe que é sem limite Até porque você sabe que representa muito, mas já é sinto É por isso que é sem trampinho, é por isso que agora pode pá Porque a tartaruga mais inteligente é tão burro de vir me enfrentar Juro que eu não consigo, por isso dá fala Quando eu tô te ver, eu te mato e te coloco no porta-mala Cê não tem coragem nem de não olhar no meu olho e me encara Só que você é meu amigo tartaruga, esse é o vulgo casca de bala Eu sou o casca de bala Mas nós devasta, Bonadelo, Capistola É bala na casca Você é o Rafael Vai perder com o bem, não tem, agora eu sou cruel Sem nada de hoje, você é o arrombado É o inteligente virando mais burro, você que é o mais burro, secundário do Leonardo Se não é de true, sabe o que eu falo pra tu? Não, você não é o que representa a cru Sabe por quê? Nego, você perde ali Enquanto o Rafa me citou, você tava com a sua raivinha Um gol te reconhece, o outro Então Brenoza agora bate na cara do escroto Sem maldade, nego, você se engana Hoje vamos ver se o sangue combina com a bandana Minha vida é um filme de animação como Cusco Eu sou uma lhama, mas não como num prato que cusco Ou ela é um filme de terror, vê a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera trava, a patea grita no susto Eles são no susto, mas a fera que assusta sou eu que tomo Meu parceiro é bem diferente, eu sou chucro, mas não cusco no prato que eu como Aprendi desde cedo, tem humildade, é do berço que eu trago Isso não é um filme, mano a minha realidade é bem diferente Vai ser feliz, mas o início é triste É, o início é triste Sim, a minha vida é um filme Daquelas que cê assiste no Canal 5 E não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera Mas não mudou o enredo, ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na marco vai eu assombro Porque a vida é louca, eu não preciso de palco Faço descer do salto Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo É, e que rua de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso é um empanho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas Ainda jogo o jogo Sou um dragão, cuzão Corta minhas asas aqui eu corro Cuspo fogo Sem gosto de fogo Por esse motivo, mano, eu ganho Eu não sou o estranho no ninho Mas eu vi um ninho Cercadu de estranhos Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty centia bala no peito Essa porra é de perdas e ganhos É, perdas e ganhos Lucros e perdas, mano Nunca sempre é só sorte Reves também tá batendo na porta Esperando pra dar o pote O estranho tá cheio, mano Aliás, o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana virou o rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso, mano, eu tô na treta Mano, eu vou atrás de uma Porque eu sei que era ovelha negra Mano, eu tô pastoreando Por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mansidão Não posso mexer o pastor alemão Pastor alemão Tá buscando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho Ele teve sua missão em vão E se nunca moscou Por isso mesmo agora Só respeito o beat Não tem um limite A ovelha negra virou marca Eu sou a black sheep A porra do Corizê Você tava aqui Era a pau no cu da Norte Agora aqui na sua frente Eu vou confiar Mas não quer essa porra É bem forte Agora longe da RJ Quero ver o que você tem pra dizer Mas quem fala tem pau no seu cu A Norte não precisa de você É bem forte É ohal que vale Foi a pena A Norte tão ardeosa Que leva pro prato para ela É uma tratera Entre junta Tudo muda Uma surra pra cada um Começando pelo chu Viva de 3, 2, 1, viva! 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 Você amarela, mano, tipo piu piu O cantinho vai cima e gera piu piu Arranca o seu crédito, tipo piu piu Mas pensado na game, mas eu quei piu piu É por isso que eu não quero um filme, um piu Você sabia, meu mano, o fato que eu queria Falar da minha história, mas em minha história você nem existiria Você sabe, mano, que agora é sensinismo Eu chego a amassar de polo, quanto mais bate, mais cresce Então hoje eu derrubo sua essência de gigantismo Sem trocadilho Cante de gica, não hesita Se meu trocadilho é sem graça ultrapassado Por que que você me imita? Para, repara Sabi, vai tomar no seu cu Eu não falei de fazes filhos e nem falei de disco Cante é das antigas, então sempre fui ou disco Então rapaziada, foram exatamente Deixa eu ver aqui 30 minutos A gente reagiu a várias batalhas Agradeço você, de coração Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD Rapaziada Se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 É isso Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau